Estou fazendo aqui um presépiozinho pra esses bonequinhos que eu comprei, ó como são mimosos. Daqui é um dos reis magos, esse é São José, aqui o menino Jesus, aqui é um anjinho, esse daqui deve ser Nossa Senhora. Então, eu tenho uma coleção de presépios, sabe gente, mas eu comprei esse daqui e não vem com a caixinha, né, com o presépio mesmo, aquela casinha do presépio, tem só os bonequinhos, aí eu estou fazendo aqui o presépio, entendeu? Tenho aqui um isopor, mais ou menos um, não sei quantos centímetros aqui, e eu coloquei esse tipo de tecido aqui, e vou fazer, aí cortei, vou colocar aqui, daqui eu vou cobrir também com essa estopa, eu não sei o que esse tipo de tecido é, não sei qual o nome aqui em português. Então, vou fazer isso e depois vou colocar os bonequinhos aqui, né? Daqui eu usei mesmo um papelão mesmo, pra fazer o presépio. É fácil fazer o presépio, gente, muito fácil. Entendeu? Até com as caixas assim de papelão, a gente pode fazer a casinha deles, né, o presépio. E quem não tem, quem não pode comprar o presépio, que eu acredito que o presépio deve ser muito caro aí no Brasil, mas esse daqui foi até muito baratinho. Então, pode fazer o presépio em casa, imprime a foto na internet e coloca assim no papelão, cada um recorta e depois recorta o bonequinho e faz o presépio em casa, dá super certo. Mas esse daqui é que eu já tenho uns bonequinhos assim, né? Ok, vou ver se vai dar certo. Aqui o meu, minha cor é do advento, eu fiz muito simples nesse ano, entendeu? Aí eu fiz só assim, entendeu? No ano passado, até ano passado, coloquei assim umas flores azuis, azul e dourado, mas essa vez eu vou colocar, não, vou fazer super simples, dessa maneira. Ok, gente? Aqui trabalhando, até lá. Olha o seguinte, inicialmente, não sei se eu coloquei aí no meu vídeo número 1, quer dizer, inicialmente eu coloquei um blocozinho assim desse isopor aqui por baixo, pra ficar assim mais altinho, mas depois não colou bem. Então, eu resolvi tirar, não vou usar aquele isopor, vou usar mesmo somente esse papelão, tá? Entendeu? Olha aqui, ó, todo papelão, entendeu? Eu coloquei mais outro aqui, pra ficar um pouco mais altinho, mas eu posso colocar até mais outro papelão. Aqui eu coloquei dois, aqui ó, um e dois, ó, um e dois, ok? Mas eu posso colocar até um outro aqui, mas não vou usar mais isopor, vou usar 100% só esse tipo de papelão, né? Que eu uso em caixa, todo mundo tem em casa, né? Em tudo. Então, é o seguinte, tá aqui quase pronto, coloquei esse tipo de estopa, não sei como é o nome desse tipo de tecido. Vou procurar aí no Google, depois coloco aí nos comentários aí, entendeu? O seguinte, até cortei aqui, tá um pouco baguncinho aqui. Mas, olha, é o seguinte, o que que eu vou fazer agora? Ah, coloquei cola, né? Aqui, tô esperando secar, ainda tá mudado. E esse outro tipo de tecido, que é o mesmo desse, mas de uma cor diferente, pra ficar um pouco de realce, vou colocar aqui por cima, aqui, tá? Vou colar aqui, né? Aqui, pra ficar um pouquinho bonzinho. E depois é pronto. Coloco os bonequinhos aqui e tá pronto o presépio. Super simples de fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa, com papelão, né, gente? Precisa nem gastar dinheiro, precisa nem comprar o presépio. Entendeu? Pelo menos não dessa caixinha. A gente pode fazer em casa. Até logo. Quando terminar, eu mostro aqui a vocês a terceira parte. Olha, gente, tá aqui o meu presépio. Todo pronto. O que vocês acham? Tá simples, mas foi assim que eu quis fazer. Bem simplesinho. Porque quando eu comprei esses bonecos, não veio com presépio. Então, hoje eu resolvi fazer o estábulo, não é? Então, como eu disse, eu usei o papelão. Somente o papelão. Entendeu? Olha, um papelão assim, simples, todo mundo tem em casa, né? Então, dobra-se assim, né? Corta assim, dobra-se. E faz aqui, ó. A parte aqui de cima que eu fiz. Assim. Essa parte. Entendeu? Se ele ficar assim pra baixo, vocês fazem uma maneira de... Pode colar. Tem um tape desse daqui, uma fita gomada, pra ajudar pra ele ficar mais em pé. Assim. Que ele tem que ficar assim, né? Em pé. Então, depois disso, coloca a juta. Agora, eu encontrei o nome do tecido. O nome do tecido é juta ou serrapideira. Entendeu? Coloca, cola-se aqui com cola branca ou cola quente. Entendeu? Pra fazer. E aqui, nesses detalhes, esse daqui também é juta. Mas eu usei de outra cor pra ficar melhor assim, mais bonito, né? Contar um pouco mais de realce aqui no pré-exéptico. Mas pode ficar todo assim. Ou então, assim. Um monte de vocês que sabem. Entendeu? Então, isso daqui foi só uma tirinha. Um pedacinho mesmo, assim. E a estrelinha eu já tinha em casa. Eu coloquei. Mas se eu não tivesse em casa, eu ia fazer mesmo no papelão. A estrela. Vocês podem fazer a estrela. Quem não tem em casa, faz uma estrela. E coloca aquela areia praticada por cima. Pra ficar toda dourada. Entendeu? E os bonequinhos, se vocês não têm em casa. Como eu disse. Se vocês não têm esses bonequinhos em casa. Né? Vocês podem imprimir a imagem no computador de vocês. Imprime. E coloca. E cola. Num papelão desse. Entendeu? E coloca ali. E faz ali os personagens. Do presépio, né? O menino Jesus. Tão lindo. São José. Nossa Senhora. Os três reis e magos. E o anjo. Não é? Então, se vocês quiserem colocar mais outras coisas. Como ovelhas. Vaquinhas. Coisas assim. Vocês podem acrescentar. Mas o meu. Vai ser assim mesmo. Simples. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que eu tenha, né? Dado algumas ideias. Pra vocês. Como fazer agora. No advento. Até logo, gente. Fica com Deus. São Senhora. Bye-bye. Aí, outra coisa que eu me esqueci de dizer. Ó, ó. Vocês. Quando vocês pregaram. Vocês desfiam assim, ó. Pra dar um pouco mais de detalhe. Ó. Eu fiz assim, ó. Desfiei. Tirei assim, tá? Assim. Pra ficar melhor. E espalhei aqui. Tá? Aqui do Minho Jesus. Cortei um pedacinho aqui. É. Não sei se vocês não dão pra ver. Coloquei aqui. E pra fazer o becinho. Entendeu? Até logo, gente. Bye-bye. Tirei. 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 Tirei.